Foda, depois que cê foi embora Nenhum meu samba de roda, mas tem graça sem você Malandragem é reconhecer Tá foda, depois que cê foi embora Sinto que até a viola tem saudades de você Toda corde é só pra te dizer Tá foda Tá foda, depois que cê foi embora Nunca mais ligue a TV, nunca mais ouve o chate Quando alguém pergunta, não sei o que responder O que é que eu vou falar? O que eu vou dizer? Já tentei, não dá Não dá pra me esconder Tá foda, depois que cê foi embora Tenho meu samba de roda, mas tem graça sem você Malandragem é reconhecer Tá foda, depois que cê foi embora Sinto que até a viola tem saudades de você Toda corde é só pra te dizer Tentei, não dá pra me esconder Não dá pra me esconder Eu e você andava de mulher De quando você chegava na casa Eu e você andava de mulher 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 Eu e você andava de mulher